Olá, seja muito bem-vindo ao UFPR Notícias dessa terça-feira. Acompanhe agora as principais informações da Universidade Federal do Paraná. A expressão da música erudita brasileira protagonizada por Harry Crow. Confira a estreia do documentário Labirintos, a música contemporânea de Harry Crow no Cine Passeio. Contemporaneidade, conhecimento e experiência. Esse é o resumo da vida de Harry Crow. Músico, professor, compositor, diretor da Orquestra Filharmonica da UFPR e também protagonista de um documentário produzido pela UFPR TV. O documentário retrata a trajetória do Harry desde o seu nascimento em Belo Horizonte, da importância de todo o resgate que ele fez com a música barroca. e tê-lo em Curitiba, sendo ele uma das maiores referências de música contemporânea do planeta e provocar-nos qual é a nova música do nosso tempo. E esse trabalho permite essas provocações e reconhecer no mundo que Harry se relaciona com diversos países e que som nós produzimos, qual é a nossa nova forma de buscar sonoridade, de buscar música. O filme Labirintos, a música contemporânea de Harry Crow, embarca na trajetória pessoal e musical do compositor com muita expressividade. Foram perguntas que a gente executou na prática. Primeiro, quem é esse Harry, o compositor? O que foi a vida dele? Onde ele estudou? Onde ele se formou? Como é que isso desenhou um compositor? E depois que nós pegamos os depoimentos de todos os entrevistados, aí era mais ou menos um troco, no sentido de falar do Harry enquanto pessoa. Que no fundo é sempre o mais importante, né? Da pessoa acolhedora, da pessoa simpática, da pessoa que sempre dá oportunidade às outras, né? Mostrando preocupação com a sonoridade, a obra se espelha num ambiente de orquestra para situar o espectador e mergulhá-lo na intensidade das produções. O personagem principal do documentário aprovou o resultado. Olha, foi uma surpresa muito agradável. Eu acompanhei um pouco o processo do Gabriel, de montagem, assim, de elaboração do roteiro, trocamos algumas ideias, mas claro, quando eu vi o resultado, eu realmente fiquei muito surpreso e muito lisonjeado com a homenagem, eu acho. O Gabriel fez um trabalho dinâmico, muito interessante, né? Enfim, só tenho a agradecer. E na próxima quinta-feira, dia 10 de outubro, será realizada uma palestra sobre a primeira migração da humanidade, datada de meio milhão de anos antes dos registros conhecidos. Ela será ministrada pelo professor e cientista Fábio Parente. O tema se relaciona com a pesquisa de um grupo de cientistas que descobriu numa pedra lascada evidências de mudanças na história evolutiva dos seres humanos. O professor contará como essa descoberta foi feita e quais as perspectivas para o futuro. O evento será na quinta-feira, como eu falei antes, às duas da tarde no Centro de Ciências Florestais e da Madeira do Campus Botânico. A entrada é gratuita e a UFPR TV também transmite ao vivo a palestra pelo nosso canal no YouTube. E confira agora, na previsão do CIMEPAR, como fica o tempo para esse início de semana. Durante a semana, o tempo deve voltar a ficar estável no Paraná. Mas nessa terça-feira, as regiões norte e parte dos campos gerais ainda têm possibilidade de chuvas rápidas. Toledo tem máxima de 27 graus, Palotina de 29 graus e Jandaia do Sul 30 graus. E amanhã, a chuva se concentra na região sudeste do país. No Paraná, não há previsão de chuva, mas teremos nebulosidade nas regiões norte e leste do estado. Em Curitiba, a mínima é de 14 e a máxima é de 25 graus. E a partir de quinta-feira, as temperaturas voltam a subir. O sol estará presente em todo o estado. No litoral, a máxima é de 26 graus. E o FPR Notícias de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode rever esse e outros programas da TV no nosso site, nas redes sociais e pelo YouTube. Você também pode entrar em contato com a gente. Mande a sua sugestão de reportagem, críticas e elogios, que são sempre muito bem-vindos. Obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.